Pouco mais de economia agora, na semana passada nós demos aqui no Mais Pecuária do recuo de 0,2% no PIB no primeiro trimestre de 2019. Vamos saber agora como alguns integrantes do Congresso reagiram a esses números divulgados pelo IBGE. Veja com o Saulo Lopes. Eram números que rondavam o cenário econômico e político brasileiro, mas hoje o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cravou. O PIB no primeiro trimestre de 2019 teve uma queda de 0,2%, negativos, e a agropecuária influenciou puxando essa queda. O setor apontou uma retração de 0,5%. Nós conversamos aqui em Brasília com deputados ligados ao agronegócio. Primeiro olhar para frente, olhar nesse sentido. Eu sou apenas um soldado aqui, um parlamentar que torce para o governo dar certo. Estou fazendo a minha parte. Quem sabe, quem lembra, desde o começo eu venho brigando muito com a extrema direita, eu que sou um cara de direita, com as falácias e as falas erradas em relação à China, em relação aos árabes. Nós temos que ser muito estratégicos. Eu aplaudo o governo quando tenta abrir relação com os americanos, mas fico preocupado quando sai algum ruído querendo cutucar a China. Já mudou isso, né? E a briga entre Israel e Árabe nem Jesus Cristo resolveu. Então eu acho importante abrir a conversa com os israelenses, que tem grande tecnologia que pode ajudar o Nordeste, mas não podemos brigar com o Árabe, porque são os maiores compradores. O que interessa para nós é a ideologia, a briga, que fica aqui dentro de casa. Fora o que importa para nós é quem compra e quem está importando, está deixando riqueza no país e, consequentemente, gerando emprego para o país. Temos que ter responsabilidade. Esse é o momento. Acende a luz. E a luz amarela, que pode vir a ser vermelha. Na soma geral, 0,2, o PIB do agronegócio, 0,5, da indústria, 0,7. Ou seja, tem um sinal negativo bem sonante e nós precisamos despertar. E é muito claro a ansiedade que os investidores têm em relação a esse tema. Isso nós precisamos de dinheiro externo, nós precisamos de dinheiro novo vindo para cá para poder investir no Brasil. E eles esperam algumas coisas de nós. Primeiro, esperam uma postura firme, querem ter a segurança de que o Brasil está em boas mãos, está encaminhado e que nós estamos caminhando para um futuro seguro. E esperam de nós também um destravamento das questões burocráticas. Nós temos carimbos demais, nós temos repartições demais. Num tempo que está extremamente ágil, moderno, o serviço público ainda dá sinais de antiguidade, da idade média. Então, a gente precisa dar passos firmes à frente. O campo não pode viver apenas vendendo commodities. Isso é um processo que vai passar. É hora de industrializar o campo, gerar emprego no campo para que o Brasil possa crescer. Então, esse é o segundo processo que nós defendemos. A abertura do sistema financeiro para que tenha dinheiro, para que tenha investimento no pequeno empresário, no médio empresário. Nós temos que valorizar o agronegócio, o médio negócio, a agricultura familiar. Há um ditado popular, gente. Que Deus ajuda quem levanta de madrugada, Deus ajuda quem madruga, mas Deus ajuda quem planta. De Brasília, Saulo Lopes.